Muito bem, boa tarde senhoras e senhores telespectadores da Docton TV. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, 11h40 da manhã, estamos aqui na Vila Cruzeiro, no bairro Seminário, aqui em Caratinga, após uma moradora, uma não, alguns moradores estarem acompanhando as nossas matérias, visitando os locais onde a comunidade não estão satisfeita com a situação, seja de via, de pavimentação, iluminação, vários tipos de problemas, então eles estão acionando a nossa equipe da Docton TV para estar presente, para cobrar da prefeitura melhorias. E aqui na Vila Cruzeiro não está sendo diferente, uma moradora apontou alguns problemas que são visíveis, vocês estão vendo aqui uma obra de manilha sendo instalada aqui para fazer irrigação pluvial, os períodos chuvosos, né? Aí vocês olham, vocês falam, pô, que legal, né? A prefeitura está trabalhando. Isso aqui, segundo os moradores, são obras realizadas pela própria comunidade. É isso mesmo, Poliana? É isso mesmo. Os moradores, todo mundo aqui para cima tem carro e aqui tem gestante, tem idoso, muita criança e a gente estava sofrendo com isso de, às vezes, passa mal, não tem como ser socorrido. Aí a gente fez vaquinha há mais ou menos um mês e aí colocou o que dava, o que a vaquinha conseguiu comprar de manilha a gente colocou, mas aí não conseguiu completar. E como não conseguiu completar, a enxarrada veio e tirou tudo do lugar. Para vocês terem uma ideia, a gente passou grandes apuros aqui, eu e meu cinegrafista Edson Simões, para chegar até a residência da Poliana. Isso aqui é uma parte do trajeto, ou seja, a própria comunidade está vendo a dificuldade que é acessar a própria casa. Então, eles tiraram verba do bolso e pagaram eles mesmos por uma obra que seria, de fato, ser da prefeitura, dos órgãos competentes. Porque aqui, Poliana, eu acredito que todo mundo seja contribuinte, todo mundo paga IPTU, aquelas coisas todas, né? Aqui, é, tudo normal. Só que assim, ficou esquecido por muitos anos, né? Nesse último ano agora que eles começaram a fazer alguma coisinha, aí prometer, promete muito. Chegar mesmo, chega pouca coisa. Essa energia, por exemplo, ficou mais de 40 anos aqui, a gente precisando de iluminação e aí chegou em alguns lugares, no início do morro não tem. Aí a gente vive assim, juntando, junto os vizinhos, os vizinhos mesmo, os homens das casas que furaram os buracos, colocaram as manilhas, é tudo de mutirão. As terras que você está vendo no meio dos buracos aí, a gente tira do barranco pra dar uma melhorada, uma amenizada pra conseguir subir. E é tudo assim, os moradores que estão correndo atrás. Pra vocês terem uma ideia, as fendas que estão abertas aqui na via de acesso à Vila Cruzeiro, elas são extensas. E aqui, como a Poliane falou, eles vão realizando aqui de maneira paliativa, né? O tampamento dos buracos. Só que, como é que se diz? Tem família, tem os empregos, então não dá pra intercalar 100%. Olha o tamanho dessa fenda, tem aproximadamente uns 40 centímetros. Eu vou pedir pro Edson agora virar a câmera. Poliane, eu vou pedir pra você me acompanhar aqui. Na verdade, o que você estava me falando é o seguinte, essas manilhas foram compradas pelos moradores aqui da Vila Cruzeiro. A manutenção que geralmente, essa vazão onde ela entra, isso é realizado por máquinas, até mesmo para o dia de serviço ser mais produtivo. Só que aqui, diferente, não teve trator aqui trabalhando, fazendo o cavamento dessas fendas. Só que foi feito de maneira braçal, de maneira artesanal. E ó, vocês me permitem, eu tenho quase 1,90m de altura. Olha o tamanho dessa fenda. Olha o tamanho desse buraco. Eu fico praticamente submerso a ele. Poliana estava me dizendo que por conta daquelas chuvas do dia 5 de... Pedir ajuda pro Edson Simões aqui pra subir, porque eu sou grande, mas por conta das chuvas do dia 5... Edson, vou pedir pra você mostrar aqui que descarrilhou as manilhas, né? Fazendo com que... Ou seja, os trabalhos vão ter que ser inteirados aqui novamente. O pessoal vai ter que parar no final de semana pra dar mais ênfase no que seria a rede pluvial, que seria de responsabilidade da Prefeitura. Esse lado esquerdo que o Edson Simões está mostrando agora... Gente, vou pedir desculpa, porque a gente está falando com a máscara, Então, às vezes, ela entra dentro da boca e as palavras, elas saem engasgadas aí. Mas essa fenda que o Edson acabou de mostrar aí do lado esquerdo, isso seria o escoamento pluvial, né? O escoamento de água de chuva. Porque aqui é uma ladeira, é íngreme, tem bastante plantio, tem residências acima, e elas acabam sendo afetadas. Então, a água que cai na parte superior aqui da comunidade, ela tem que vazar, ela tem que descer sentido aos córregos, ao rio Caratinga. E aqui eles não têm esse serviço, né? Esse serviço de escoamento pluvial. O que eles têm é que a própria comunidade iniciou aqui as obras, mas por conta das chuvas, parte do material acabou sendo perdido, né, Poliane? E a situação é essa que vocês estão vendo aqui. E, Thiago, e a gente pode presenciar quando nós chegamos aqui o motorista vindo de frente, teve que entrar de ré ali, de frente pra lá, e voltar de ré pra poder chegar à casa dele, né? É uma situação bem cuidada. Poliane, o que vocês desejam? Só parando aqui, provavelmente, eu vou fazer essa pergunta pra Poliane, provavelmente isso aqui, ó, não é armado não, gente, eu acabei de ver, vocês viram. Isso aqui provavelmente é um parafuso de algum veículo que tá poliando, tem veículo, o pessoal aqui de cima tem... Como é que vocês fazem no dia de chuva pra ter acesso até mesmo aqui, agora não tá chovendo, mas a dificuldade é grande. Como é que vocês fazem assim? Você tá com filha pequena, inclusive ela tá doente, tem senhoras aqui idosas, acamadas, como é que a população aqui faz pra se dirigir ao médico, ou ir num supermercado, qual a via nessa situação? Hoje, por exemplo, a minha neném tá com febre, e graças a Deus a estrada tá seca, a gente se vira e desce. Se tiver chovendo, não passa. Nem a pé, porque a enxorrada é muita, então não passa. Aí se tiver com febre, chovendo, fica em casa, liga pro médico e reza, pede a Deus pra socorrer. Mas é isso aí, não tem como socorrer, não. Dia de chuva, eu, por exemplo, fiquei internada, no final da gestação, tive que procurar a minha avó, ficar na casa dela lá na rua, porque eu não podia voltar pra casa, porque a estrada não tinha como eu acessar a minha casa. A minha avó, minha outra avó, que é idosa, que tem problema de saúde, se tiver chovendo e passar mal, fica por aqui, porque não tem como mesmo socorrer. Poliana, e assim, algum líder da comunidade aqui já tentou conversar com alguém da Secretaria de Obras, enfim, procurando uma solução pra esse problema? A última visita dos responsáveis pelo município aqui na Vila Cruzeiro, quando foi? Aproximadamente um mês atrás, assim que a gente colocou as manilhas, aí meu pai esteve na prefeitura, conversou lá, eles vieram aqui e deram uma olhada, assim, isso acontece direto, a gente vai lá na prefeitura, conversa, aí alguém lá promete, fala que vem, aí vem e dá uma olhada, mas assim, fazer mesmo é difícil, até hoje não apareceu ninguém que colocasse a mão na massa e resolvesse o problema, né? Entendi. E o que vocês querem aqui é somente que seja realizada uma obra aqui, paliativa ou definitiva, para que o pessoal aqui da Vila Cruzeiro possa de fato ter um acesso pertinente, né? Um acesso, digamos, digno, né? Para o deslocamento para o centro da cidade, aos hospitais, enfim. Vocês querem poder ir e vir tranquilamente? Isso, mesmo porque é um pedaço tão pequeno, né? Você viu que ali já tem asfalto, então assim, a gente fica agarrado por um pedaço muito pequeno, o carro fica preso aqui, a gente não consegue ir para o centro, porque aqui é longe do centro, e aí, por pouca coisa, por causa da chuva, por pouca coisa, é fácil de resolver. É isso aí. Bom, esse então é o cenário da Vila Cruzeiro, localizado aqui no seminário em Caratinga. A gente vai entrar, como de costume, em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga, para que ela se pronuncie e fale, né, sobre essas obras aqui, que foram iniciadas pelos próprios moradores aqui da Vila Cruzeiro, mas, porém, ela foi impactada por conta das fortes chuvas aí que caiu no... Há dois finais de semana atrás, aquele final de semana de fevereiro, dia 5 de fevereiro, 6 e 7, e a gente vai entrar em contato com a Prefeitura, porque, de fato, da maneira que está, isso não pode ficar. E você, que está acompanhando esta matéria aqui na Vila Cruzeiro, se estiver descontente com a situação do pavimento ou algum problema que esteja sendo vivido no seu bairro, entre em contato com o jornalismo da Docton TV através das redes sociais ou pelo número de WhatsApp 9191-0951. Poliana, o que você deseja aqui da Prefeitura? Eu gostaria de pedir aos governantes que olhassem mais pelo pessoal aqui do bairro, dessa vila em específico, porque é muita gente que mora aqui, o pessoal aqui é muito simples, então, assim, a gente fez o que deu para fazer com recurso próprio, mas a Prefeitura pode ajudar muito mais, então, se sensibilizar aí e ver o que dá para fazer para ajudar a gente, pelo menos para transitar, a gente não fica exigindo, ah, tem que asfaltar, tem que fazer, pelo menos para transitar, porque está difícil de transitar, né? Colocar alguma coisa aqui que dê para a gente ir à rua, o ir e vir, né? Garantir o direito de ir e vir. Verdade, está dado o recado, então, aí, governantes, Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar. Obrigada. Obrigada.